Hummm, hoje tem bolo! Hoje é o teu dia, a galera reúnida está Hoje é o teu dia, a galera reúnida está Dia especial, pois é o teu aniversário Dia especial, pois é o teu aniversário O bolo tá na mesa e o refri já tá no copo Acende a velinha, todo mundo quer cantar Parabéns, esse dia é tão especial Parabéns, beija todos os amigos Parabéns, mais um ano se passou Perceba a alegria de todos que te amam Parabéns, esse dia é tão especial Parabéns, beija todos os amigos Parabéns, mais um ano se passou Perceba a alegria de todos que te amam Hoje é o teu dia, a galera reúnida está Hoje é o teu dia, a galera reúnida está Dia especial, pois é o teu aniversário Dia especial, pois é o teu aniversário O bolo tá na mesa e o refri já tá no copo Acende a velinha, todo mundo quer cantar O quê? Parabéns, esse dia é tão especial Parabéns, beija todos os amigos Parabéns, mais um ano se passou Perceba a alegria de todos que te amam Parabéns, esse dia é tão especial Parabéns, beija todos os amigos Parabéns, mais um ano se passou Perceba a alegria de todos que te amam Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felias, cidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felias, cidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felias, cidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felias, cidades, muitos anos de vida Rá Tchim Uuuuh Todo mundo cantatou Parabéns, esse dia é tão especial Parabéns Beija a todos os amigos Parabéns! Mais um ano se passou Perceba a alegria de todos que te amam Parabéns! Esse dia é tão especial Parabéns! Beija a todos os amigos Parabéns! Mais um ano se passou Perceba a alegria de todos que te amam Parabéns pra você! Nessa data querida, muitas vezes Parabéns!